...a mais, confirmando né, Fabiano? Léo de cruzamento, Felipe Klein chega a zaga, faz o corte, a bola vai se abrar para o Douglas. Errou a passada da bola, deixou o tiro e o gol! Gol! Gol de casa! Zé Carlos, camisa número 6! Uma bomba de fora da grande área! E eu dizia, errou a passada da bola do Douglas, que nada! Ele fez um corta-luz ali, deixou a bola inteligentemente para o Zé Carlos pegar na boa, de pé cheio, no peito do pé! Uma bomba de fora da grande área! Empata o jogo em casa e já vem novamente ali, Serginho! Já era merecido esse empate!